A audiência pública debate em pactos o marco temporal das reservas indígenas. Tribunal Regional do Trabalho apresenta números sobre acidentes de trabalho em Santa Catarina. Tem ainda a previsão do tempo, a participação da Agência L e muito mais. Eu sou Cláudia Alves e o Primeira Hora desta segunda-feira, 15 de agosto, já está começando. A gente começa o Primeira Hora com um dado preocupante. O Tribunal Regional do Trabalho registra mais de 38 mil ocorrências de acidentes de trabalho no ano passado em Santa Catarina. Estes são os últimos dados que também apontam um aumento de 10% nos processos trabalhistas. Somente em 2021 foram registrados em Santa Catarina 38.634 acidentes de trabalho, cerca de 10 mil a mais do que em 2020, ano da pandemia do novo coronavírus. Os dados são do Tribunal Regional do Trabalho e também apontam que o número de processos trabalhistas envolvendo acidentes e doenças do trabalho aumentou 10% de 2020 para 2021. Se acredita principalmente a pandemia em 2020, que houve o forte, vamos dizer assim, isolamento, distanciamento, afastamento do local de trabalho. Apesar do aumento recente, dados mais antigos apontam, no geral, para uma diminuição no número de processos trabalhistas registrados pelo Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina. Em 2017, nós tínhamos aqui em Santa Catarina o número de processos em torno de uns 6 mil catalogados como acidentes de trabalho. Hoje nós temos em torno de 3.100. Eu acredito essa diminuição, entre aspas, de 50% de processos realizados por conta das alterações da legislação do trabalho processualmente, que impôs alguns ônus para o trabalhador, como sucumbência, dificuldade de acesso à justiça gratuita e também, evidentemente, por conta da pandemia. Um dos principais focos de processos trabalhistas relacionados a doenças do trabalho vem dos funcionários dos frigoríficos catarinenses. Um ambiente muito frio, com trabalho muito repetitivo e que, evidentemente, causa bastante doença. Segundo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina, a prevenção é muito importante para evitar acidentes de trabalho, inclusive com o uso de equipamentos de segurança. Ele lembrou que, desde 2012, a entidade mantém o programa Trabalho Seguro. O programa é institucionalizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho, desde 2012, com ações voltadas à cultura da prevenção de acidentes, com alguns temas específicos que vão variando de ano a ano, ou biene a biene, construção civil, trabalho rural, máquinas, transtornos mentais. Nunca é demais falar da importância da amamentação. A palavra de ordem aqui é conscientização. O Agosto Dourado é um mês dedicado a incentivar e promover o aleitamento materno. E, para falar sobre o assunto, a Assembleia recebeu uma visita muito especial. A amamentação é uma atividade física de alta performance. Essa importante afirmação foi feita pelo pediatra Tio Cecim, cujo nome de batismo é Cecim Elashkar, durante sessão ordinária desta quinta-feira, em alusão ao Agosto Dourado, mês referência para o incentivo ao aleitamento materno. Segundo ele, houve uma mudança cultural importante que impactou na amamentação. Nós temos a mulher do século passado, que era uma mulher que nasceu e cresceu para ser dona de casa e amamentar. Então, culturalmente, era uma mulher pronta para amamentar. E a mulher de hoje, a mulher moderna, que foi criada com os mesmos direitos dos homens, e que faz tudo. E que, num momento da vida dela, ela decide amamentar. E, por isso, ela tem grande dificuldade. Por quê? Porque amamentação é um compartimento dentro de muitos compartimentos da vida dela. Por isso, ele sugere um projeto de lei ao parlamento catarinense. O médico da família, criar uma profissional para toda mãe, principalmente as mulheres que estão mais em dificuldade, mais vulneráveis, recebam essa ajuda. Uma pessoa que vai lá todo dia, na casa dela, porque é uma mulher que está ganhando neném, maioria cesárea, não consegue nem andar, não consegue caminhar cansado, com o filho, não dormiu. Então, alguém que vá lá por uma semana, por duas semanas, todos os dias, perguntar qual é a sua dificuldade. A Assembleia tem importantes projetos aprovados nessa área. O que criou o Agosto Dourado, que estimula a amamentação. O do Maio Branco, que incentiva a doação do leite materno. E o que deu prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as mães em período de amamentação. A Comissão de Agricultura realizou uma audiência pública para tratar dos impactos do marco temporal de reservas indígenas. agricultores e representantes do agronegócio vieram participar dos debates. Dezenas de agricultores, representantes do agronegócio e proprietários de terras participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a tese de um marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados, que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. O representante jurídico da Associação dos Proprietários de Imóveis de Araquari e região participou da audiência. Segundo ele, cerca de 280 proprietários estão com medo de perder as terras. A nossa preocupação é com a questão da segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica nos estabelece o direito de propriedade. E com essas portarias que foram criadas na gestão anterior da FUNAI, não a nova FUNAI, elas criaram um extremo embaraço para todos os proprietários de terra e principalmente o confronto entre os indígenas e os proprietários de terra. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina defendeu a manutenção do marco temporal. Depois de muitos anos, onde a gente imaginava que tinha sido superado o problema de conflitos indígenas, por demarcação de novas áreas indígenas, aumento de áreas indígenas, surge agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal não é o fim do processo. Que aquilo que a Constituição de 88 pregou, que eram donos das suas terras, os indígenas que estavam em cima dela, agora o Supremo está votando e está no empate de um a um. dizendo que isso pode ser revisto porque não é legal isso. Pelos meus estudos, pelas minhas avaliações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, eu acredito que essa posição vai ser mantida. Até pelos votos. Talvez tenha um ou outro ministro vencido, mas me parece que o Supremo não deverá tangenciar muito dessa posição já adotada. Ao final da audiência pública, foi divulgado o endereço eletrônico www.marcotemporal.com.br, onde é possível assinar uma petição de apoio ao marco temporal e contra a desapropriação de terras. Terminam hoje as inscrições para o troféu Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. No ano passado, foram 184 inscrições. O troféu Responsabilidade Social é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a partir da Lei nº 19.918, que instituiu o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina e o troféu Destaque SC. Hoje, o projeto está na 12ª edição e conta com a atuação de 11 entidades que compõem a comissão mista. Essas entidades, a sociedade civil, que representam diversos setores empresariais, participam da comissão, fazendo as análises dos participantes que fazem suas inscrições. Entidades públicas e privadas com atuação em CNPJs ativos em Santa Catarina podem participar do troféu, sem problema nenhum. Tem que ser, obviamente, aqui de Santa Catarina, é um projeto estadual. A seguir, tem destaques da Agência L, Previsão do Tempo e a homenagem aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária. Voltamos com o Primeira Hora. Semana começando, então é hora de saber a previsão do tempo aqui em Santa Catarina. Sol entre nuvens na Grande Florianópolis e no norte do estado. Desculpem. À noite, previsão de chuva e raios do extremo oeste ao litoral sul, nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Temperatura alta em todas as regiões. Confira aí o mapa. No oeste, máxima de 24 graus, 29 na serra. No sul, temperatura mais baixa, 21 graus. 23 na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí, 26. E no norte, temperatura máxima de 25 graus. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária. A corporação conta com cerca de 500 policiais e dois batalhões. Um aqui na capital e outro em Bicaré, no Meio Oeste. O plenário da Assembleia Legislativa recebeu integrantes da Polícia Militar Rodoviária e outros convidados. A sessão especial, realizada pelo Parlamento catarinense, teve como objetivo comemorar o aniversário da instituição. A corporação completa 45 anos, iniciou as atividades no dia 11 de agosto de 1977, com a responsabilidade de preservar vidas e colaborar para um trânsito seguro pelas rodovias do Estado. Nós iniciamos com um pelotão, com apenas 26 policiais militares. Hoje nós estamos em todo o Estado, com 510 policiais militares distribuídos em 25 postos. Nós patrulhamos uma malha viária que ultrapassa os 4.200 quilômetros em Santa Catarina. E tudo isso com o apoio, a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a nossa grande parceira conveniada, que faz a manutenção das rodovias e acata todas as nossas solicitações. Na presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, foram homenageados fundadores, comandantes e ex-comandantes e outros integrantes e colaboradores da corporação, alguns em memória. Durante a cerimônia, o Coronel da Reserva, Rogério Paulo de Lemos Cardoso, que esteve no comando da corporação por três vezes, destacou a importância da Polícia Militar Rodoviária para a sociedade catarinense. Toda a produção do Estado escoa parte dela pelas rodovias estaduais. Quem transita nas rodovias estaduais, em tese, são os catarinenses. Então, efetivamente, ela representa muito para a sociedade catarinense e muito para a instituição Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O atual comandante da corporação também falou da importância da homenagem feita pelo Parlamento catarinense. Aqui é a casa do povo, né? Então, nós entendemos isso como reconhecimento do povo ao serviço que a Polícia Militar Rodoviária tem emprestado aos catarinenses e àqueles que nos visitam. Hora de saber quais atividades serão realizadas aqui na Assembleia Legislativa durante a semana. E olha que a agenda está cheia, hein? Amanhã, a partir das oito horas da manhã, seminário de capacitação sobre estomias intestinais. Às nove horas, tem Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nove e meia, reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e Finanças. Dez horas, Comissão de Constituição e Justiça. Dez e meia, Comissão de Finanças. Onze horas da manhã, Comissão de Trabalho. E onze e meia, Comissão de Educação. Duas horas da tarde, tem Sessão Ordinária. Na quarta-feira, continua o seminário sobre estomias. À uma da tarde, tem Comissão de Segurança Pública. E às duas da tarde, Sessão Ordinária. Na quinta-feira, continua o seminário sobre estomias. E às nove horas da manhã, tem Sessão Ordinária. Lembrando que a agenda pode sofrer alterações. Hora de saber as informações da jornalista Daniela Legas. Ela traz as notícias que são destaque na Agência L. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Eu começo os destaques falando que hoje encerra o prazo para as inscrições no Prêmio de Responsabilidade Social. Este é um reconhecimento entregue todos os anos pela Assembleia Legislativa a empresas que se destacam na elaboração de projetos socioambientais. Para isso, a Assembleia entrega certificados para essas empresas e também troféus para aquelas que se destacam, para aquelas que produzem, que elaboram projetos de maior destaque voltados, então, para essa área socioambiental. As inscrições podem ser feitas por meio do site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br. E os certificados e troféus vão ser entregues durante uma sessão que vai ser realizada aqui mesmo na Assembleia Legislativa no dia 5 de dezembro. Bom, a Assembleia Legislativa também promoveu uma homenagem aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Essa homenagem foi realizada na quinta-feira, dia 11 de agosto, que é o dia que foi comemorada essa data. A Polícia Militar Rodoviária Estadual é responsável pelo patrulhamento das nossas estradas estaduais. Esse órgão hoje conta com aproximadamente 500 policiais que são responsáveis por acompanhar tudo o que acontece nas nossas rodovias estaduais. Bom, e o site da Assembleia Legislativa também traz uma reportagem especial que foi produzida pelo repórter Alessandro Bonassoli e também pelo fotógrafo Rodolfo Espínola. Eles viajaram até as cidades de Imbituba, Laguna e Garopaba para mostrar os efeitos de dois projetos de lei que foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Um deles trata da criação da Rota Turística Caminhos da Baleia Franca e outro que estabeleceu o Dia Estadual de Proteção do Boto Pescador. Então, a nossa equipe viajou até os locais mostrando quais são os benefícios que essas leis trouxeram, que ajudaram a fomentar o turismo no litoral sul de Santa Catarina. Lembrando que todos esses assuntos e também outros você encontra lá no site alesc.sc.gov.br. Contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. E tem exposição nova na Galeria de Arte Maia e Filho. Quem traz as informações ao vivo aqui pra gente é o jornalista Paulo César. Bom dia, PC. Oi, Cláudia. Bom dia pra você que está em casa. A exposição Planeta Serra já está disponível aqui no Hall da Assembleia Legislativa. Lembrando que era pra ter acontecido um pouco antes da pandemia, já que ela foi selecionada em 2020. E agora traz peças aqui que remontam o cenário da Serra Catarinense, mais especificamente de Lages, a região da Cochilha Rica. A ideia do artista Jonas Malinverne é remontar um pouco da nostalgia, principalmente do cenário considerado bucólico. E esse ambiente traz de volta o reforço das araucárias, que é uma árvore símbolo da região serrana de Santa Catarina. As obras de artes ficam aqui até o dia 8 de setembro e a população pode acompanhar também na galeria virtual. Lembramos que a entrada aqui é livre, basta se identificar no Hall da Assembleia Legislativa e poder acompanhar um pouco dessas obras de arte. As peças são pinturas a óleo e agora ficam aqui à disposição da população. Cláudia, bom dia pra você e uma ótima semana. Pra nós, né PC? Obrigada. Bom, e por hoje é só, a gente volta amanhã às 8 horas da manhã ao vivo. Como eu já disse, o PC também, uma boa semana pra gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto